Uma loja tinha 20 funcionários e a média aritmética das idades desses funcionários era igual a 35 anos. A média era igual a 35 anos. Tudo bem? Prevendo o aumento das vendas, o dono da loja contratou mais 5 funcionários, cada um deles com a idade de 60 anos. Tudo bem? Cada um com 60 anos. Após a contratação dos 5 funcionários, a média aritmética das idades dos funcionários da loja em anos passou a ser igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Gente, vamos devagar. Às vezes o aluno fica tão preso em já chegar na média dos caras finais que esquece a do início. Vamos pensar no início. Vamos lá. Início. A média do início. Vamos devagar. Pensa na média do início. Você tem 20 funcionários e você sabe que a média é 35. Como é que você faz para achar a média desses 20 funcionários? Você soma as idades de todos eles e divide por 20. Tudo bem? Eu vou botar aqui que a soma dos 20 é X. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma de todos eles, X, e vou dividir por 20. Isso vai dar quanto? 35. Não é isso? A média? Vou botar aqui a soma é X. 20 está dividido, vai para lá multiplicando. Daí, X é 20 vezes 35, que dá 700. X é 700. A soma dos 20 é 700. Essa é a soma dos 20. Tudo bem? Agora, o que aconteceu, galera? Esses 20 continuaram na brincadeira. Só que aí entraram mais 5, cada um com idade de 60. Como é que você vai fazer para calcular a média agora? Agora, final. Vou botar o final. Tudo bem? No final. Vou botar aqui ao lado para ficar bonitinho. No final, pessoal. O que aconteceu no final? No final, pessoal, entraram mais 5 pessoas com idade de 60 anos. Como é que você faz para calcular a média desse? Você vai somar todos os 20, que é o X, mais 60, mais 60, não é isso? Mais 60, mais 60, mais 60, e vai dividir pelo total, que é 25. Ué, eu falei 20, eu escutei, ó. Eu escutei, estou ouvindo. Por que 20 está errado? Porque eu tinha 20 e entraram mais 5. Então, eu dividi por 25. Tudo bem? Show de bola? Então, X vale quanto? 700. 60, mais 60, mais 60, dá 300. Isso tudo divididos por 25. 700, mais 300, dá 1.000. Divididos por 25, dá 40. Está aí a minha resposta. Tudo bem? De novo aqui no final. Como é que você vai achar a média no final? Você vai somar todos esses 20, que é X, a soma dos 20 é X, mais os 5 funcionários. 60, mais 60, mais 60, mais 60. E no final, vai dividir por 25, porque média você some e divide pela quantidade. E aí vai dar conta a brincadeira. 40, qual é o gabarito? Letra B de bucéfalo. Show de bola?